Nós recebemos uma solicitação da Fazenda Bom Jesus através do encarregado, gerente da fazenda, e esteve aqui na secretaria, nós fomos em loco, verificamos lá que a ponte realmente não tinha condição, ela caiu, e ele solicitando que o município fizesse a ponte. Como lá é uma MT 461, expliquei para ele toda a situação, que nós precisaríamos fazer um projeto, que isso levaria um tempo, e aí ele se dispôs com a mão de obra, falou, se a prefeitura conseguir uma madeira, a gente faz a mão de obra por lá, pela fazenda, pelos funcionários. E nós tínhamos ganhado uma ação, dois lotes de madeira, através do Poder Judiciário, prefeito, um processo de 2018, 2019, se não me engano, e a doutora Ângela, na época juíza local, ela doou para o município esses dois lotes, um lote sem aproveitamento, devido ao tempo ele já tinha deteriorado, e o outro com aproveitamento, que era para ser usado pela secretaria no município. Então, eles vieram, verificaram que a madeira dava para ser usada lá na ponte, que resolveria o problema. E aí nós fizemos essa parceria entre o município e a fazenda, eles vieram buscar a madeira, e eles fizeram a mão de obra. E aí, essa semana, eles concluíram, e nós tivemos lá presente para verificar todo o serviço que foi realizado. E, sem dúvida, é importante a gente frisar sempre essa parceria que foi firmada com a fazenda, para mostrar também que a prefeitura está aberta para conversar diretamente com os produtores rurais, até porque, melhorando essas ruas, essas estradas do nosso município, automaticamente o município de Alto Gás só tem a ganhar. Sim, com certeza, até porque ali não beneficia uma fazenda, são várias ali da região. Então, é um local que tem várias propriedades rurais ali. A Bom Jesus tomou a frente nisso, eles chamaram os vizinhos, os confrontantes das áreas, porém, eles que tomaram a frente, mas, claro, para beneficiar toda a região, tanto no escoamento de grãos, como também no transporte escolar, porque são fazendas que têm crianças que vêm estudar aqui em Alto Garças, então, que precisam dessa ponte, esse trajeto ali fazem todos os dias. Então, assim, foi para beneficiar toda a região mesmo. Seguindo nessa onda de visitas, a secretária de Infraestrutura e Obras do nosso município esteve vistoriando a Praça Central, a obra da Praça Central. Como que estamos? Então, estivemos lá com os engenheiros também, essa semana. Eles estão trabalhando, o encarregado não se encontrava no momento, e tinha ido buscar material, eles vão fazer agora a parte de fundação da parte elétrica, mas está caminhando. Graças a Deus, eles estão executando a obra.